E aí galera da Forfeit Club, beleza? Meu nome é Renan Correa e está começando mais um vídeo aqui no canal Forfeit Club. E hoje eu estou muito feliz em anunciar o começo de mais um desafio Forfeit Club. Por que eu estou muito feliz? Porque já fazem 3 ou 4 anos, se não me engano esse é o quarto ano do desafio. E eu comecei com a simples ideia de motivar a galera nesses 30 dias. 30 dias de foco, 30 dias de mudança, 30 dias de benefício, de coisas boas para a sua vida. E veio evoluindo, cada ano que passava eu tinha uma ideia nova. E por que eu estou tão feliz esse ano? Porque eu tive outra ideia sensacional. E eu estou trabalhando nisso há um mês, planejando, colocando tudo no papel. E agora no papel está vindo para a ação, porque já estamos hoje domingo. E amanhã já começa oficialmente. E hoje esse vídeo é para você pegar o gancho, entender tudo o que vai acontecer. E seguir todas as regras, porque as regras são fundamentais para você que quer participar de verdade, ter o engajamento certo. E além de ter toda a informação, todo esse conteúdo monstro que a gente vai postar para vocês, porque vai ser muita coisa mesmo. Você seguir todas as regras para no fim concorrer ao prêmio, como sempre vai ter um prêmio cabuloso. Estou muito feliz também, porque dessa vez, esse ano eu tenho uma ajuda. Eu tenho uma pessoa que acredita muito nesse projeto, sempre me elogiou, sempre curtiu o que eu fiz. Só que esse ano ele está junto comigo, me motivando e motivando todos vocês junto comigo, fazendo parte disso e acrescentando muita coisa comigo. Então se liga aí o vídeo que a gente gravou junto. Olha só quem está junto comigo agora. E aí galera da ForFit Clã, beleza? Olha quem está aqui comigo, Felipinho. No plano. No plano. Estamos aqui na Explode, como sempre no tempo. Fizemos treinão hoje, eu treinei um grupo, ele treinou outro, mas tudo bem, correria. E eu estou muito feliz, porque vocês sabem, sempre que eu lanço o desafio aí, motiva muitas pessoas e muita gente ter um feedback absurdo depois. Olha o morcego aí. O morcego! Então eu tenho um feedback muito legal. E eu falei para o Felipe, eu falei, pô, a gente sempre faz um trabalho muito bom. O Felipe hoje, ele tem uma mente diferenciada, eu pago um pau assim, aprendo sempre com ele. E eu falei, pô, por que não convidar ele para participar comigo e motivar, tipo, de alguma forma todos vocês. Então, Felipinho, fala para a galera aí, vamos fazer isso acontecer? Bom, é, vamos fazer, é, todo ano ainda faz uns 30 dias com o Renan aí, né, para ficar fibradã. É, na real não é só, é, a gente brinca bastante. É, mas na real é para atingir e motivar diversas pessoas aí, quanto mais público a gente conseguir atingir. Até mesmo aquele cara que nunca treinou, que não gosta, mas que de repente quer se desafiar em relação 30 dias em colocar a mente dele voltar da saúde, a um projeto, a algo que seja inicial, mas que futuramente se torne algo concreto para a vida dele. Então, exatamente esse objetivo aí que o Renan vem trabalhando sempre com esse projeto dele aí dos 30 dias e todos os dias sem errar, né? É, sem errar, essa é a realidade. Então, eu tô fazendo a participação inicial aqui, vou continuar os 30 dias aí, não gravando sempre, mas os 30 dias, né, sem errar também. E no final a gente vai mostrar evolução, é isso? Vou mostrar, eu tenho que mostrar o link. 30 dias e vai bater daqui quase perto no final do ano, né? É, e quando a gente... Sacado, sungueira, é isso. Mas também, por que eu faço sempre em novembro, galera? Porque muita gente que fica, ah, que fica se enganando, ele vai vir e falar, pô, esse é o pontapé que a gente tá dando no cara pra ele chegar no final bem. Então, é uma coisa a mais. E quando acabar, a gente, eu vou fazer todo o desafio, vou explicar todas as regras pra galera nesse vídeo. Eu e você, vamos analisar alguns que eu vou selecionar, vou trazer aqui. E a gente vai julgar isso junto pra ver quem que merece todo o kit, né? Todo o kit vai ter suplemento, vai ter roupa do Felipe, tudo que é nossos patrocinadores, independente se é... Ah, às vezes tem conflito de patrocinador, mas não, vamos ter coisa de madrugão, vamos ter suplemento, vamos ter FF, vamos ter Bison, vamos ter um monte de coisa legal. Tudo que a gente puder, né? Vamos conversar, nem sei ainda exatamente o que vai ser, mas vai ser aquele kitzão, um prêmio cabuloso de quase 2 mil reais aí de produtos. Quantas pessoas? Serão, assim, 4 vencedores. Um homem e uma mulher que melhorar o shape de volume, em 30 dias, e um homem e uma mulher que secar, né? Porque tem um pessoal que vai fazer o programa, vai seguir o desafio pra perder peso. E a avaliação vai ser visual. Vai ser visual, desde que o cara faça todos os dias, como eu falei, eu vou fazer a regra certinho, então a gente vai, o cara vai ter que postar lá, eu vou trazer aqui, a gente vai selecionar com toda a equipe. É, legal que ele tem o vídeo dele de antes também, então. Perfeito. Não, a obrigação é de postar no primeiro dia, e vai ter um bannerzinho que eu vou criar, o cara não vai conseguir enganar, então ele vai tirar a data certinho, não tem como enganar, galera. E aí, não nem vem com esse pensamento, porque a ideia é você estar motivado e fazer algo. Você já tá começando a enganar, você já tá enganando. Já tá errado. Mas a gente tem que fazer isso, porque vai saber. Sempre tem a galera. Sempre tem o malandro da internet. Então é isso, tô muito feliz, valeu Felipe por estar junto, apoiar, porque eu sei o quanto você luta por isso. E o que eu quero é isso, o resultado final de vocês é muito legal, só que eu quero principalmente o cara aí que tá vendo, que nunca treinou na vida. E que ele vai começar com a gente, vai se motivar e vai crescer mentalmente, porque a gente vai vir com as lives pesadas. O Felipe já vai vir também aí na estrela. E eu vou ressaltar também, que você que não treinou um, que vai começar, se inscrever na academia, tem um profissional adequado te acompanhando e não entra já na loucura. Aos poucos você vai melhorando, então não adianta você já querer ganhar o kit, já querer... Então vai na moral pra que você faça de uma maneira saudável também, não se machuque e acabe com o seu programa exatamente antes mesmo de você começar. Perfeito. Então só pra dar essa ressaltada, eu tô dizendo que o profissional adequado, você sabe que quando fala de desafio, fala de resultado, o cara quer um milhão. O cara quer exatamente isso, chegar lá e fazer acontecer. Passo a passo, galera. E eu vou passar isso certinho, como fazer, eu vou dar o máximo de dica possível pra você que não tem, que às vezes nem consegue estar numa boa academia, às vezes nem consegue ter um professor ou um nutricionista, então pode deixar que a gente vai dar uns direcionamentos bem legais, fechou? Fechou aí. Tamo junto então, galera. Valeu, Felipão. É nóis. É nóis. Pra cima, hein? Quero ver todo mundo. E aí? Curtiu a parçaria? É nóis. Então você que tá afim de fazer o desafio, faça. Eu falo isso por quê? Ano passado eu recebi muitas mensagens de uma galera falando assim, pô, parabéns, Senna, o desafio foi sensacional, eu até fiz aqui e tal, mas não postei. E eu percebi que algumas pessoas participaram ou gostariam de participar e não fizeram porque tem vergonha, porque tem medo do julgamento das pessoas. Então esse exemplo é, algumas pessoas falaram assim, ah, eu tenho vergonha de postar foto, não sei o que as pessoas vão achar disso. Ou até vergonha de postar o dia a dia, tipo nos stories, que tá indo treinar, que tá fazendo dieta, falando um pouquinho sobre isso, da rotina dela. Porque fica com medo do julgamento das pessoas, de falar, ah, tá virando blogueirinho, tá, ah, virou fitness, não sei o que, e zoação. Isso não tem nada a ver, gente. Pelo contrário, você tá se cuidando, você tá cuidando do seu corpo, buscando um objetivo pra sua vida, pra sua saúde, pra sua estética, seja qual for. E, pelo contrário, você postando isso, você tá motivando e influenciando os seus seguidores, os seus amigos, os seus familiares, a fazerem o mesmo, a se cuidar, a cuidar do corpo, da mente. Então, não tenha isso de vergonha. Você quer fazer alguma coisa? Faça. E, principalmente, faça algo diferente. Algo que você sempre quis fazer, mas por algum motivo não fez, principalmente por esse negócio de, putz, o que vão achar disso? Não, não é assim que funciona. Sempre, sempre vai ter alguém que não vai gostar, ou que não vai aprovar. Porque você, mesmo que faça o que você quer, com a maior perfeição, com o maior amor, alguém vai olhar e não vai concordar. Alguém não vai gostar. E tudo bem, por quê? Você fez o seu melhor, você fez o que você gosta, você fez algo pro bem, algo pro seu bem, pro bem de alguém. Então, entenda isso. Seja o que for, você não vai ter aprovação de todo mundo. Mas o que importa é você fazer e estar feliz. Então, eu mesmo vou fazer agora, vocês vão ver. Eu vou voltar nesse vídeo com algo diferente. O que eu quero? Eu já começo o desafio desafiando você a fazer algo diferente agora. Quando acabar esse vídeo, você vai pegar o celular e vai desligar o celular e vai fazer algo diferente. Então, eu já vou fazer algo agora diferente. Algo que eu, às vezes, gosto de fazer, mas mesmo assim, eu tenho, putz, eu tenho medo. O que será que a galera vai achar? Vão me zoar, vão rir de mim. E uma vez eu fiz e, pelo contrário, todo mundo gostou. Falou, ficou legal, ficou diferente, não sei o quê. Então, se liga como eu vou voltar. Então, eu voltei e eu já fiz algo diferente. Tá aqui, ó. Alguns vão falar, caralho, ficou da hora. Alguns vão falar, caralho, que coisa feia. Nossa, ficou estranho. E é assim. Não vai agradar todo mundo. O que importa é que eu quero estar assim. Eu fui lá e fiz e pronto. Todos vocês aí vão olhar e vão ter um feedback. Seja positivo ou negativo. Só que eu tô bem. Eu tô feliz e eu tô bonitão. Tô feliz, tô alegre. É isso. E alguém não vai gostar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Seja qual for a sua ação, a aprovação nem sempre será 100%. Ou nunca. Sei lá. Então, eu quero que você agora faça algo diferente. Quando acabar esse vídeo, você vai ter que fazer algo. Ah, não tenho barba ainda. Não vou fazer. Não tem nada a ver com o visual. É o que você quer fazer que meio que você é preso. Faça. Eu vou dar um exemplo muito básico. Sempre que eu tô com meu pai, com minha mãe, eu abraço, eu beijo, eu falo, eu te amo. E muitas pessoas não têm esse relacionamento assim tão de falar eu te amo, de abraçar, de beijar os pais. É um exemplo muito simples. Então, quando acabar esse vídeo, pega seu WhatsApp, por exemplo, manda lá. Paizão, te amo. Manda essa mensagem. Só, em coração. Maisona, te amo. Em coração. Ou liga. Fala. E aí, pai, tudo bem? E ouve. Tá tudo bem mesmo? Tá precisando de alguma coisa? Seja um cara ali pra ouvir. Não pergunta aquele tudo bem, mas se ele falar, você nem se importa, sabe? Faça algo desse tipo. Ou qualquer outra coisa. Se veste de um jeito que você curte. Vai fazer algo que você quer fazer e você não está fazendo por algum motivo. E se te faz bem, faz bem pras pessoas. Eu já te falei. Não tem erro. E aí, vocês estão se perguntando. Renan, mas você falou que vai ser diferente. Vai ser uma coisa nova, inovadora. Ninguém nunca fez. O que que acontece que... Cadê isso aí? Eu não tô vendo nada diferente até agora. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu falei que eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, ninguém do nosso mundo fazer. Nos 30 dias de desafio, 30 dias de foco, eu vou fazer no meu Instagram, você que não me segue lá, renanforfeitclub, eu posto muita coisa lá e agora muito mais, eu vou fazer por 30 dias uma live no meu Instagram. as 10 horas da noite, que é um horário que a maioria tá em casa, a maioria tá indo dormir ou chegando, sei lá. Eu acho que é um horário mais tranquilo. E eu vou fazer essa live sempre com um convidado foda. Um convidado que vai agregar, que vai passar conteúdo, motivação, vai falar sobre dieta, treino, tudo do nosso mundo. Corpo e mente é o que a gente precisa. Sempre vai ter um convidado especial do nosso mundo, alguém estourado. Então, amanhã eu solto a lista oficial, eu vou postar no meu Instagram meio-dia ou uma hora, vai ser bem no almoço essa postagem, e a postagem oficial do começo do desafio. E ali já vai mostrar as 7 pessoas, os 7 convidados que já vão fazer essa live comigo. Então, o primeiro eu já vou falar, porque ele já apareceu no vídeo, e o primeiro segunda-feira amanhã, então, 10 da noite, Felipe Franco estará comigo na live, fazendo um bate-papo aí pra vocês, exclusivo pro desafio, falando dele, motivação, corpo, tudo. Então, esse é o primeiro diferencial. Todo dia vai ter alguém foda falando e motivando e trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Além disso, eu quero recomendar pra vocês alguns livros pra vocês já entrarem por tudo. Então, eu tô recomendando, o primeiro de todos é a Tríade do Tempo, do Christian. E eu entrei em contato com o Christian, eu vou conseguir fazer um sorteio desse livro pra vocês no Instagram. Então, fiquem ligados também que vai ter um sorteio do livro autografado dele. Eu vou ver quantas unidades, pelo menos umas 3 aí, unidades, 4, 5 unidades, não sei. Vou tentar lá e vou sortear pra vocês. E você que já quer começar com tudo e gosta de ler, ou às vezes não gosta de ler, mas é legal fazer essa mudança já, já garante o seu, começa a ler, porque isso vai te ajudar muito no desafio e em muitas coisas da sua vida. E toda semana, no meu Instagram ou aqui no YouTube, eu vou recomendar um livro diferente e vamos tentar ler o livro em uma semana pra já vir pro próximo e terminar o mês com tudo, lendo 4 livros, com resultado, com shape, com mente, com tudo. Junto com as lives, junto com os livros, com as recomendações, vai ter muito conteúdo aqui no canal também. Eu vou postar sobre dieta, porque todo mundo tá pedindo. Então, eu vou fazer o vídeo oficial, vai sair terça-feira. Como montar sua dieta, como estruturar, como fazer de verdade acontecer, porque aí você vai seguir pro desafio inteiro. Então, vai ter vários temas, né? Então, vamos às regras. É muito simples. Amanhã eu posto a foto oficial no meu Instagram. Você vai ter que entrar lá nessa foto, marcar três amigos na publicação. Vai ter que estar me seguindo, seguindo a ForFit Club, seguindo o Felipe Franco. E a partir daí, você tá participando já na primeira parte de marcações e tudo mais. A gente tá sabendo que você tá no desafio. E aí, você vai precisar postar uma foto. Sempre, a gente fez o desafio com fotos diárias no feed. Então, você tinha que postar lá, desafio ForFit Club, hashtag, desafio ForFit Club, dia 1. Aí, no outro dia, desafio ForFit Club, dia 2, lá até o 30. Só que no feed, muita gente, às vezes, não gosta. E é bastante coisa, realmente. Eu concordo. Então, esse ano, eu mudei e facilitei pra vocês. Então, meu, não tem segredo. Agora, tá fácil de participar. Você vai ter que postar essa foto inicial do seu shape. Vai sacar a camiseta, chama lá alguém. Tem vergonha de tirar de cueca ou de sunga? Levanta a bermuda. Tira uma foto lá, ó, de bermuda levantada, sei lá. Levanta a bermuda aqui, ó. E mostra o quadríceps. Só pra gente ver uma evolução de quadríceps. Se tem muita vergonha, tira de bermuda. Mas a ideia é mostrar aqui, ó. De frente, virou, tira uma foto de costas, pronto. Põe lá, desafio ForFit Club, hashtag, desafio ForFit Club, dia 1. É isso. Aí, marca lá, Renan, aí, ForFit, lógico. Tá participando oficialmente. A partir desses dias, você vai só ter que postar stories. Então, você vai postar stories. Pô, tô treinando na academia. Ou uma foto lá na academia. Ou fazendo uma pose. Ou fazendo uma dieta. Ou, ah, Renan, não faz academia, vou fazer só aeróbico. Tudo bem. Posta lá, correndo na rua, andando de bike. Seja qual for o esporte. Lembra, esse desafio não é só pra musculação. Só pra fé. É pra você começar uma nova fase da sua vida de treino, de motivação. E você não ter... Não errar durante 30 dias. Então, seja onde for, você vai ter que postar uma storieszinha com a hashtag desafio ForFit Club, marcando lá, Renan e ForFit. Fechou? Aí, eu vou dando direcionamento depois. Toda semana, você vai postar uma foto no feed, na segunda-feira. E os outros dias, stories. Então, vai ser muito fácil. No fim do desafio, você vai ter que postar 4 ou 5 fotos, se eu não me engano. Eu vou dar todo o direcionamento. Eu vou acompanhando no stories lá, no meu Instagram. Aqui é o direcionamento inicial. E depois eu vou dando todos os feedbacks lá. Mas, tá vendo como... Ao invés de você postar 30 fotos no feed, você vai postar só 4 ou 5. Vai ficar muito mais tranquilo. E stories é facinho. Faz um boomerang, faz uma foto, faz um videozinho. Eles somem em 24 horas. No outro dia, você posta outra coisa diferente. E aí, vai que vai. Ah, Renan, mas eu participei já dos 2 anos, dos 3 anos aí. E eu quero postar no feed. Pode, lógico. É melhor ainda. Porque você vê a evolução constante. Você também tem essa coisa de interação com os seus seguidores. Quem gosta muito de fazer isso, faça. Vai ser muito legal. É mais pra quem tem vergonha ou tá na correria e tem que ficar parando pra postar no feed. Faz só stories e matou. Fechou? E o prêmio, como sempre, um prêmio cabuloso. Vai ter um monte de produto. Mais ou menos 2 mil reais de prêmio. Só que dessa vez, nós vamos dar um prêmio pro homem e pra mulher que mais ganhar músculo e pro homem e pra uma mulher que mais emagrecer, mais perder gordura. Como a gente vai comparar? Pelas fotos? Pela foto do primeiro dia, pela foto do último dia. Eu e o Felipe vamos julgar. Então, lógico. Vai ter toda a equipe analisando se participou, se fez tudo certo, se postou todos os stories. Se já não postou um stories, a gente vai ver lá. Porque fica marcado no direct. Quando você menciona lá Renan e Forfit, vai pro meu direct lá e a gente vê se você postou. Se você já não postou um dia, você não vai ganhar o prêmio. Parabéns, você evoluiu, tal. Tudo bem. Mas você não vai ganhar o prêmio. Outra coisa. O desafio sempre foi. Assim, a gente avaliava quem mais estava engajado no desafio e tudo mais. A gente nunca analisou muito o shape. Esse ano eu mudei um pouquinho. Porque eu quero que as pessoas que sejam, por exemplo, sedentárias, comecem a treinar e tenham resultado. Então, comece a fazer uma caminhada. Quem não tem condição de ir numa academia, faça algo ao ar livre. Tudo bem. Só que a gente também quer o cara que vai ganhar. Então, por exemplo, a pessoa que já treina e quer mudar o shape. Quer falar, pô, eu tenho 30 dias pra melhorar, pra evoluir, pra ser outra pessoa. E já é um gancho monstruoso pra você estar bem no verão. Então, aproveite. Porque essa é a motivação empurrando que você precisa pra isso. Então, a gente vai analisar essa evolução. E como eu falei com o Felipe lá, como o cara não vai enganar a gente? Eu vou postar um banner no site da Forfeit Club, que é www.forfeitclub.com.br Vai ter um banner lá. Desafio Forfeit Club, dia 1, parabéns. Boa sorte a todos, sei lá. Você pega o celular e aí você põe do seu lado, tira a foto aqui. Por exemplo, assim, com o celular mostrando. Põe o tablet, põe o PC ligado e tira a foto do lado do PC. Espelha na televisão, no computador, seja onde for, sai com esse banner do lado. Pra gente ver que é do dia certo. E no dia final vai ter um banner final. Desafio Forfeit Club, dia 30, parabéns a todos, tá? Você vai ter que tirar foto. Porque aí sim vai estar verificado, né? Que você não enganou, não postou uma foto, tipo, você zoadão. E depois você tá bem, porque você tá um ano trampando no shape, entendeu? Então, a gente não quer isso. Não se engane, faça de verdade. Porque é algo pra você evoluir, é algo pra você melhorar. Então, espero que vocês tenham curtido até aqui. Eu não sei se eu consegui passar todas as informações, porque é muita coisa. Mas aqui já tem um direcionamento imenso. E como eu falei, aqui é pra você começar. Pra começar isso. E lá no Instagram eu vou passar todos os detalhes, sem erro. Porque ali, se você acompanhar, não tem como errar. Porque eu vou estar no dia a dia, controlando tudo e passando tudo certinho pra vocês. Fechou? Então, segue lá, Renan ForFit Club. Segue lá ForFit Club também, que você vai ter que marcar. E aí, vamos seguir os 30 dias no foco. Eu vou fazer, o Felipe vai fazer. E eu quero que todos façam. E vamos ver como é que vai ser. Eu tô ansioso. Até pelas lives e tudo mais. Vai ser top demais. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Deixa aquele like monstro. E até mais. Terça-feira já tem vídeo de novo. Amanhã já estamos na live. Então, a milhão vai ter muito conteúdo. É nóis. E aí, coiçou? Tchau. Tchau, tchau.